Boa tarde, coletivo Beatriz Nascimento. Boa tarde, semana, Beatriz Nascimento. Venho aqui agradecer pela família Nascimento, por mim, pela grande homenagem, a grande consideração que vocês estão tendo contra a minha mãe. Eu também venho aqui afirmar que essa homenagem não é só em relação a Beatriz, eu tenho certeza disso, em relação a todo o Sergipe Preto, ao Negro Sergipe, a nós sergipanos que nascemos daí, desse lugar lindo, desse lugar abençoado. E aqui eu venho falar de qual é o próximo, quais são os nossos próximos passos. É muito bom, hoje em dia, ver esses coletivos acontecendo, não só em nome de minha mãe. E eu acho extremamente necessário que a gente continue com essa resistência, que a gente continue com a nossa luta, com a nossa jornada, que a gente não pense que é só uma luta que vem através de trends, e de situações que são cabíveis. É algo que nós devemos continuar sempre com essa luta de conscientização, que eu acho que é o mais importante, é se conscientizar, é conscientizar as futuras gerações. Como minha mãe falou nos seus livros, em suas falas, ela se preocupa muito, eu sinto que minha mãe se preocupou muito com a escola mesmo, com o educar do povo preto, das crianças, da juventude. Ela mesma fala da sua própria história, na história da nossa família, que ela procurava por zumbi, nos livros de história, sobre nós, nos livros de história, e nós somos sempre, como todos nós já sabemos, os escravos, os escravos, os escravos. Não somos. E a partir do momento que nós temos essa consciência, muita coisa pode mudar. A partir dessa consciência, muitos de nós não vamos votar em pessoas que não pensam na gente, que não tem nada a ver com a gente. Vamos governar os nossos próprios governos, como pretos, também. Eu acho necessário. Eu acho que a educação é importantíssima. Eu gostaria, meu sonho, vamos dizer, é que Beatriz não chegue só nas universidades, que ela chegue realmente no jardim de infância, que ela chegue na alfabetização, que saibam sobre Beatriz e outras escritoras, outras mulheres, Lélia, Conceição Evaristo, histórias de rainhas e reis, homens, Lima Barreto, saber que Lima Barreto não era um homem branco. Eu cresci sabendo que tinha uma rua, Lima Barreto, e na vida adulta vim saber que Lima Barreto era um escritor negro. Como é que pode? Eu não desejo isso a nenhuma outra criança preta nesse país. E olha que eu fui uma criança preta criada ali no meio dos intelectuais, no colo de minha mãe, de meu pai, dos pretos que falavam de ser super pretos. E mesmo assim teve coisas que eu não sabia. A grande frustração na minha vida é essa. E eu não desejo isso a nenhuma outra criança afrodescendente ou mesmo uma criança branca no Brasil que não saiba como o seu país foi construído e como o seu país anda sendo governado. Porque quando a gente sabe de onde a gente vem, a gente vai saber para onde a gente vai. Que se nós soubéssemos mais de nós mesmos, nós não estaríamos deixando as pessoas que estão governando o nosso país no momento, do jeito que está. Nosso país realmente tem que sair das mãos da supremacia branca. Eu vou falar aqui. Estou nos Estados Unidos, eu não tenho medo de levar nada também. Mas eu acho isso. E eu tenho certeza. Eu não acho. Eu tenho certeza. E eu acredito que hoje, se minha mãe estivesse viva, ela estaria falando um pouco dessa maneira. Não tão agressiva quanto eu, porque a Beatriz era uma rainha. Ela sabia como falar. Mas eu acho que é o fundamental. E eu agradeço muito por esse movimento em Sergipe. Eu não vejo a hora de pisar em Sergipe, abraçar cada um de vocês e beijar esse solo. Porque, na verdade, eu sou uma sergipana, filha de sergipanos e de cabo-verdianos, criada no Rio de Janeiro. A identidade é algo muito importante para todos nós. Mas o mais importante da nossa identidade é a nossa história e como a nossa história foi contada e como a nossa história deve ser recontada. que nós não fomos simplesmente escravos, que nós fomos médicos, cientistas, bailarinos, músicos, tirados do nosso lugar. Somos descendentes dessas pessoas. Mas hoje nós ainda somos essas pessoas. A África vive na gente. Mas nós temos o direito de viver dignamente como pretos e africanos da diáspora. Um grande abraço, força, power to the people. Muito amor vindo daqui por vocês. Muita gratidão mesmo. E vamos continuar. Tô de longe, mas tô vendo. E tô mandando todo a cheque pra vocês e toda a força. Muito amor mesmo.